Reparem, essa festa rosa vai dar o que falar, viu? É nome de roda, parinho. Vem cá, vem cá. Tchau, f... Feia do cão. Aparece assim, não, cacete. Tem problema do coração, nojenta. Tem que ficar aparecendo. Olha, olha, olha. Como é que pode um negócio desse? Parece que não existe. Eu vou bater nessa bicha. Vou arrancar. Eu vou tentar de pular na cara dela. Vem, puxar nesse cabelo. Olha, ainda fica mais feio embaixo d'água. Como é que pode um negócio desse, meu irmão? Olha. Tem que parar com essa menina e me chamar de parinho. Porque as pessoas acreditando na rua começam a me confundir com você. Você é doido, é? Tanto que eu me confundi. Parece o quê, cacete? Me produzir toda. Vou pular na cara desse viado. Puxa, feia do cão, meu irmão. Como é que pode um negócio desse? Puxa, você acorda feia todo dia, hein? Todo dia. Acorda e dorme. Todo vez em quando. É parcelado, parcelado. Parcelado que você pagou no crédito, sua bruxa. Pega, quebra a sua cara, feia. Eu vou pegar ele. É todo de vocês. E a Rô, onde ela gosta de ostentar essa Rô? Como é que pode? Isso é impressionante. Eu fico olhando pra ela pra saber se existe uma pessoa desse jeito na minha frente, na minha vida. Parece que... Eu fico me perguntando o que é que Deus quer no mundo. Saia! Saia! E a Rapi, sabe o que eu acho mais interessante? É que ela gosta de ser feia. Eu não tô dizendo a ela, Desbo, tá ganhando um dinheirinho. Olha, faz proposta. Desbo. Isso é outro. Sabe por quê? Eu vou lançar uma linha de bonecos dela de segurar a carregador portátil, olha. Ó. Ó. Fica ótimo, ó. Entendeu pra cá? Eu vou lançar, vou lançar. Conversando com ela. Desbo, você vai tá ganhando dinheiro, você vai mexer em você, você vai ficar bonita, pois ela não quer. Ela disse que não vai mudar. Olha, paralisou. Olha, bicho, que coisa. É uma coisa você que você não sabe. Quando voltar... Pai de ser feia. Pai de ser feia. Fique normal. Fique normal. Normal. Isso, tá ótimo. Assim, é... Quando nossa turnê voltar, que a gente ia começar pela Europa, e aí aconteceu tudo isso, você vai ser uma ainda integrante do show novo. De padear aqueles negócios em cima do palco. Em cima do palco. Isso. Isso. O mundo vai lhe ver de perto. Agora, tipo assim, se eles vão se assustar ou não, já é um problema deles, mas você vai rodar... Vai ter uma parte do horror, é? Ou é da... Tá, essa parte com você, você decide como vai fazer. É uma parte do show mesmo, de cor. Então você vai estar na minha turma aí. Ô, menina, tá na minha turma, tá na minha turma, tá na minha turma. Na minha turma. Eita, menina. Eu laço aqui, ó, na minha turma, que é isso? Eu laço aqui, ó. O Paris não vai deixar você entrar, querida. Tem uns países que já me disseram que não quer. Quem tem beijado é ela, viu? Ô, prima! Eita, cara. Ela tem um beijinho doce? Tem, né? Ô, David, tem? É mesmo. Não, tipo assim, elas beijam bem. Muito bem. Mas eu gostei mais da vez do que da Juzona, tá? Foi mesmo. Até a texta. A Juzona é meio, né, bruta, né? Ela tem aquele jeitinho dela mais... Ela é mais delicada, sabe? Mais delicada. Tchau, tchau, tchau.